Atenção, senhores pais, terminou o horário livre. Nós temos mágicares para ver, assim a vida livra bem. Milhares de sonhos, só para sonhar, e a gente não se pode tocar. Motação, de um seguro, qualquer emoção agita o mundo. Riso, privado por MF. Sexo, sem medo não cresce. Se derrubar, não vai dar e morrer Amor, quem tem sempre que ver É fantástico, a idade da pedra, ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, a idade da pedra, ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, a idade da pedra, ao homem de plástico, o show da vida é fantástico. Curacão, Madonna deixa um rastro de paixão e delírio no Brasil. 120 mil pessoas lotaram o Maracanã para ver o último show da Loura. Record de público na turma mundial da cantora. A mega star da música pop ficou seis dias aqui no Brasil. Se escondeu no público, usou disfarces e confirmou a fama de irreverente e ousado. Madonna só não conseguiu escapar da equipe do Fantástico. A repórter Glória Maria seguiu todos os passos da estrela e conseguiu imagens exclusivas. Música 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 Música